Terça-feira, 26 de março de 2024, começa agora o PIX News. Veja os destaques desta edição. B3 tem concessão lotérica inédita no Brasil. Loto Par autoriza a empresa a operar loteria instantânea no estado do Paraná. Paraná ultrapassa 50% de imunização contra dengue. Mais de 19.600 doses já foram aplicadas na faixa prioritária. Caçador terá revitalização de rodovia. Obras na SC-350 foram anunciadas durante a Expo Caçador no Meio Oeste catarinense. Vini Júnior desabafa sobre racismo. Atacante diz estar cada vez mais sem vontade de jogar. Gabigol é suspenso por dois anos. Atleta é acusado de violar regra antidopagem. Ponte desaba em Baltimore, nos Estados Unidos, após colisão de navio contra um dos pilares da estrutura. Várias pessoas e veículos caíram na água. E você vai ver ainda. Chegada da primavera é celebrada. Países como Índia e Nepal promovem festival que leva multidão às ruas. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são oito e dois. E a AB3 realizou nesta semana a primeira concessão de uma lotérica estadual na Bolsa. Com a conclusão, a empresa Apostou.com vai passar a operar no Paraná sob concessão da Lotopar. A cerimônia de batida do martelo histórica marca o início da concessão da modalidade lotérica instantânea no Paraná. Ela é conhecida popularmente como raspadinha, na qual o apostador sabe na hora se o bilhete está premiado, raspando os campos encobertos desse bilhete. A empresa que vai operar o sistema é a Apostou.com. Ela assinou o contrato, pagou uma outorga fixa de 15 milhões de reais e agora começa a integrar o sistema ao da Lotopar. Para nós é um passo importante. A gente já fez o credenciamento das empresas de apostas de cota fixa. Nesse momento estamos fazendo da modalidade instantânea. E logo mais, já em aberto o edital, nós temos das modalidades de prognóstico e modalidade passiva. Então, para nós é um grande passo conhecer hoje o nosso operador, que se credenciou e que vai poder operar as loterias no estado do Paraná. A concessão tem o prazo de 10 anos contados a partir da data da emissão da ordem de serviço, prorrogável por um período igual, mas com limite de 20 anos. Os serviços lotéricos podem ser oferecidos apenas no Paraná. Solida um trabalho que foi a confecção do edital, termo de referência, para a exploração dessa modalidade instantânea, a famosa raspadinha. Com a batida de martelo, inicia-se a partir de agora um prazo para que a empresa que assina o contrato hoje, ela apresente o plano operacional, as certificações necessárias dos jogos que ela vai explorar, tanto no ambiente físico quanto no virtual, nós acreditamos que no prazo de 90 dias, de 90 a 120 dias, comece a operação de fato. Já tenhamos as raspadinhas que nós pretendemos, como Lotopar, que esteja presente nos 399 municípios do estado. É o governo do Paraná inovando cada vez mais, essa equipe é liderada pelo Daniel, da Lotopar, fez um trabalho gigante e hoje coroa esse trabalho com essa batida de um martelo aqui na Bolsa. Então o Paraná hoje pioneiro no sistema de loterias do Brasil e a gente vem muito feliz, muito contente, a nossa secretaria, o nosso governo, no Paraná mais uma vez sai na frente. O Paraná é a terra de gente que trabalha e cuida, cada vez mais cuidando com eficiência, num processo totalmente lícito, num processo aberto, num processo transparente. Estão muito felizes aqui de estar na B3 hoje. A próxima etapa de integração é a conexão dos sistemas do concessionário com a plataforma de gestão e meios de pagamento, contratada pela Lotopar, o que garante que todas as operações estejam espelhadas, garantindo lisura nas apostas efetuadas. Para nós da equipe Lotopar é uma grande satisfação estarmos aqui lançando esse credenciamento na B3, com essa outorga no valor de 15 milhões, onde serão destinadas para áreas de habitação, área de moradias. Então para nós, o governo do Paraná, é uma grande satisfação estarmos aqui na Bolsa de Valores para dar início nessa concessão das loterias instantâneas. Em visita à maior feira Expo do Meio Oeste, a Expo Caçador, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, anunciou a liberação de recursos para a revitalização da rodovia SC-350. A obra está orçada em 150 milhões de reais e a empresa vencedora da licitação já começa a mobilização de maquinários nas próximas semanas. A empresa será responsável pela manutenção do trecho entre Caçador e a divisa com o Paraná. Nós estamos fazendo um esforço grande para restaurar as estradas, fazer um serviço que há 30 anos não se faz. a SC-350 nós vamos começar, deve ser a empresa que venceu, é uma empresa de Minas Gerais, a Etos, que vão investir 55 milhões agora na primeira etapa e ela vai se instalar nos próximos dias. Já foi feito, já venceu a licitação, então deve demorar uns 15 dias para que eles possam iniciar, trazer para cá o canteiro de obra e começar a recuperar. Felizmente, na virada do ano, a gente quer estar com um quadro diferente em Santa Catarina. O anúncio foi feito durante a Expo Caçador, a maior feira expo do Meio Oeste catarinense, que está na terceira edição. Dividida em cinco eixos, agronegócio, comércio, indústria, serviços e conhecimento, recebe grande público para acompanhar uma vasta programação, inclusive com shows nacionais. O governo do estado repassou 500 mil reais por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária. Já em Concórdia, o governador Jorginho Melo confirmou o repasse da quinta parcela de quase 5 milhões de reais em recursos para a duplicação da rua Tancredo de Almeida Neves. A obra irá proporcionar condições de trafegabilidade da via, com conforto e segurança e melhor mobilidade, além de dar maior dinâmica ao tráfego local, ligando a BR-153 ao centro da cidade. A gente paga mais uma parcela do valor de 5 milhões para que eles dêem continuidade. É uma obra importante que vai revitalizar e ser o cartão postal da cidade. E um novo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná registrou a aplicação de quase 20 mil vacinas contra a dengue, aplicadas até esta segunda-feira. O número representa 56,22% das 35.025 doses da Quedenga, imunizante produzido pela farmacêutica Tagqueda e distribuídas pelo governo federal em fevereiro. Conforme definido pelo Ministério da Saúde, a faixa prioritária atual para a imunização é de 10 a 14 anos. O Paraná é o quarto estado do país com a maior incidência de dengue, atrás do Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal. O secretário de Saúde do Paraná alerta para a importância da imunização e também para o prazo das vacinas, já que os imunizantes têm validade até 30 de junho deste ano. Eu quero falar diretamente com vocês sobre a vacinação contra a dengue. conseguimos ultrapassar a marca de 50% das doses de vacina contra a dengue administradas, 56% deste primeiro lote. Mas, gente, eu quero aproveitar este vídeo para dizer também, é importante que nós possamos utilizar essas doses. Elas têm uma validade breve. Dentro de pouco tempo, elas vão perder a validade. Então, quero chamar a atenção destes 30 municípios que têm essas doses em seu poder, que nós possamos trabalhar ainda mais com a população, que a população possa entender a necessidade da administração da vacina contra a dengue na população de 10 a 14 anos, porque temos ainda todo um contexto da dengue no Paraná, a epidemia continua, e nós queremos proteger a todos que nós pudermos, mesmo com esse quantitativo pequeno de doses que nós recebemos. Então, quero pedir o teu apoio, quero pedir a tua colaboração para que as crianças do Paraná, destes 30 municípios, possam receber as vacinas contra a dengue. O ex-jogador de futebol Daniel Alves deixou a prisão nesta segunda-feira após pagar uma fiança de 1 milhão de euros, mais de 5 milhões de reais na cotação atual. O ex-jogador saiu de cabeça erguida da prisão de Brians II, localizada a 40 quilômetros de Barcelona, na Espanha, onde ele estava desde o final de janeiro do ano passado. Daniel Alves entrou em um carro que o aguardava e deixou o local sem falar com os jornalistas. Com o pagamento, o ex-jogador aguarda em liberdade os recursos da condenação. A defesa de Daniel recorreu da sentença pedindo a absolvição dele. Já o Ministério Público quer aumentar a pena. A resolução das apelações pode levar meses. E um dos principais nomes da seleção brasileira e do Real Madrid, o atacante Vinícius Júnior, desabafou sobre as frequentes ofensas racistas das quais é alvo na Espanha. O atacante disse que sente cada vez menos vontade de jogar. O ex-atleta do Flamengo foi um dos destaques no amistoso entre as seleções espanhola e brasileira em Madrid, que duelaram hoje sob o lema Uma Só Pele. Ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. Vinícius, que se emocionou ao falar da luta contra o racismo, disse que a Espanha não é racista, mas que há, sim, muitos racistas no país europeu. O atacante afirmou que não pensa em deixar o Real Madrid. Eu nunca he pensado tanto de poder sair daqui, porque se salgo daqui, estou dando a todos os racistas o que realmente eles querem. E eu vou seguir aqui luchando, jogando no melhor clube do mundo, ganando títulos, marcando muitos goles, para que as pessoas, cada vez, vão ter que ver mais minha cara. Nós sabemos que são a minoria pessoas que vão a campo, de repente, com problemas internos e que jogam para cima de um garoto todo aquele ódio e rancor que, às vezes, infelizmente, eles possuem. Eu sinto muito por isso. Com a luta contra o racismo como bandeira principal, o amistoso desta terça foi o segundo compromisso do técnico Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. No último sábado, com o gol de Hendrick, o Brasil venceu a Inglaterra no estádio de Wembley. E a seleção brasileira empatou agora há pouco em 3x3 com a Espanha, em um amistoso emocionante que teve de tudo. Pênaltis, golaços e muita garra também. O jogo começou com a Espanha abrindo o placar logo aos 12 minutos. Rodri converteu o pênalti e colocou os espanhóis na frente. Aos 27, Dani Olmo ampliou a vantagem com um golaço, driblando a defesa brasileira e finalizando com categoria. O Brasil não se intimidou e diminuiu o placar aos 35 minutos. Rodrigo aproveitou falha do goleiro Unai Simon e marcou por cobertura. No segundo tempo, a seleção brasileira voltou com tudo e empatou a partida aos 3 minutos. Hendrick, a jovem promessa da seleção, marcou um golaço. A emoção continuou aos minutos finais. Aos 40, a Espanha ganhou outro pênalti, que foi convertido por Rodri. Mas a seleção brasileira não se rendeu e empatou novamente nos acréscimos. com Lucas Paquetá, também de pênalti. Este foi o segundo jogo de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. O técnico segue invicto com uma vitória e um empate. O próximo compromisso da equipe será em junho, em um amistoso contra o México. E o atacante Gabigol do Flamengo foi suspenso por dois anos depois de ser considerado culpado por fraude em um exame antidoping. O jogador ainda pode recorrer à corte arbitral do esporte. Por cinco votos a quatro, o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem resolveu pela aplicação da penal o atleta de 27 anos. Devido a questões técnicas, a suspensão começou a contar do dia 8 de abril de 2023, data em que o jogador descumpriu o protocolo de exames realizados no Centro de Treinamentos Ninho do Urubu. Gabigol, que a princípio estará liberado para voltar a jogar em abril de 2025, ainda pode recorrer à corte arbitral do esporte na Suíça para tentar reduzir a pena. Em nota, o Flamengo se disse surpreso com a condenação do Camisa 10 e afirmou que não houve fraude nem tentativa. O clube rubro-negro também garantiu que vai auxiliar o atacante no recurso ao Caz. E você vai ver a seguir. Ponte desaba em Baltimore, nos Estados Unidos, após colisão de navio contra um dos pilares da estrutura. Várias pessoas e veículos caíram na água. E ainda, na próxima terça-feira, é celebrado o Dia Mundial do Autismo. Clínica de Garupaba, no sul de Santa Catarina, vai realizar evento de conscientização. É depois do intervalo. Voltamos já. Tudo é melhor no comprão. Melhor no comprão. Am, am. Melhor preço é no comprão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garupaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família em um ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garupaba. Procure por Casa Azul Garupaba no Instagram e venha nos conhecer. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer. O Guinze é especialista em vestir o celular com conforto, qualidade e tecnologia. Pecianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e todos que oferecem proteção visual e térmica. Além de uma variedade de imobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. A situação é grave. Todos os dias chegam mais pessoas com sintomas da dengue nos postos de saúde e hospitais catarinenses. Febre, dor de cabeça, náusea, dor no corpo e nas juntas, dor por trás dos olhos, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Se você tem esses sintomas, o mais importante é tomar bastante água e procurar uma unidade de saúde. A dengue é uma doença muito grave. Previna-se. A dengue mata. Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina. Olá, estamos de volta. Agora são 8h18. Criado em 2007 pela ONU, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo em 2 de abril é uma data voltada a eventos que disseminam informações sobre o tema. Em Garopaba, no litoral de Santa Catarina, uma ação será realizada por especialistas no assunto. Quem traz mais detalhes é o repórter Vinícius Pacheco. Olá, André. É na próxima terça-feira o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Um dia para, de fato, difundir informação para ajudar a reduzir o preconceito sobre esse assunto. Momento também para realizar várias ações por todo o mundo. E aqui em Garopaba, não é diferente. A Casa Azul vai realizar mais uma das ações aqui na cidade. E quem vai falar mais sobre esse assunto é a Elisa Costa, idealizadora desse evento. Elisa, fala um pouquinho para a gente o que a gente vai ter aqui em Garopaba no Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, a gente pensou numa ação, né, ali no Comprão, junto com o pessoal da Casa Azul e da Casa Morada. E a gente quer chamar todo mundo para participar. Então, a gente vai estar lá distribuindo balões para as crianças e tentando informar rapidamente algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao autismo. e abrindo um movimento de conscientização na cidade. Então, terão vários eventos, surpresas durante o ano, para a gente poder informar melhor a população. E, Elisa, a gente vai ter algum público-alvo sobre esse assunto, as pessoas que vocês pretendem conversar lá. Como que vai funcionar? Na verdade, a gente pretende chamar toda a comunidade. A comunidade, num todo, é muito importante que ela esteja informada e ela aprenda mais sobre o assunto para ajudar essas famílias e as crianças a se desenvolverem melhor. Elisa, só para a gente reforçar, é importante o pessoal saber também que quem vai estar lá conversando são profissionais especializados nesse assunto, não é mesmo? Com certeza. Muito, muito especializados. E aí, eu gostaria que você falasse também sobre a importância de se debater, trazer para a sociedade esse tema que, às vezes, quem não tem um parente com autismo, algo desse tipo, acaba não sabendo sobre o tema. Gostaria que você falasse a importância de fazer eventos como esse, ações como essa e trazer informação para o público. Então, a gente pensa que é algo muito distante quando a gente não tem alguém próximo ou é um coleguinha do colégio, mas a gente está vendo, então, que através do CDC, que é uma fonte internacional, a cada 36 pessoas tem um autista. Então, toda a população precisa se informar porque todo mundo vai ter cada vez mais convivência com o autismo e isso vai fazer parte da vida de todas as pessoas. Então, a população precisa estar bem informada para poder colaborar e trazer isso para a parte da vida, né? Como uma coisa do cotidiano. Muito obrigado, Elisa. Então, só para reforçar para o público, quem está aí nos acompanhando no Pix News, é na próxima terça-feira, dia 2 de abril, no estacionamento do Comprão, aqui do centro de Garopaba, a partir das 5h30 da tarde, o pessoal aqui da Casa Azul já vai estar ali conversando com o pessoal, trazendo cada vez mais informação. Andréa, Vinícius Pacheco, para o Pix News. Obrigada, Vini. E o Paraná recebeu o segundo lote de vacinas contra a influenza. Entre ontem e hoje, chegaram 944 mil doses do imunizante no estado paranaense, destinadas à campanha nacional de vacinação contra a gripe. Os novos imunizantes estão armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná e deverão ser distribuídos na próxima semana. A campanha de vacinação contra a gripe iniciou nesta semana e segue até o dia 31 de maio. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, incluindo crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais e povos indígenas. Em todo o Paraná, esses grupos representam mais de 4 milhões e meio de pessoas. E a ponte Francis Scott Key, na cidade americana de Baltimore, desabou quase por completo na madrugada desta terça-feira, após a colisão de um navio de carga contra um dos pilares. O acidente provocou a queda de quase 20 pessoas e vários veículos no Rio Patápsico com temperaturas congelantes. Segundo autoridades locais, o navio, que se movia a uma velocidade de cerca de 15 km por hora, alertou as autoridades que estava perdendo força, o que permitiu parar os carros que se dirigiam para a ponte Francis Scott Key. O corpo de bombeiros trabalhava para tentar resgatar as vítimas e um grande dispositivo de emergência foi mobilizado. Mergulhadores também atuavam no local em busca de sobreviventes. A Autoridade de Transporte do Estado de Maryland afirmou que as rotas de navegação foram fechadas nas duas direções devido ao incidente na ponte e que o tráfego estava sendo desviado. O site de monitoramento de navios Marine Traffic informou que um navio de contêineres com bandeira de Singapura parou sob a ponte na madrugada de terça-feira. A ponte de 2,6 quilômetros de extensão e quatro pistas fica localizada sobre o rio Palapsco, a sudoeste do município de Baltimore. Ela foi aberta em 1977 e calcula-se que 31 mil veículos passem pelo local diariamente, ou 11 milhões a cada ano. E um oitavo suspeito de participar do atentado a uma casa de shows nos arredores de Moscou na última sexta-feira teve a prisão preventiva decretada pela justiça russa. O serviço de inteligência russo acusou nesta terça-feira a Ucrânia e também países ocidentais de terem facilitado o ataque. Um oitavo suspeito de participar do atentado a uma casa de shows nos arredores de Moscou na última sexta-feira teve a prisão preventiva decretada pela justiça russa nesta terça. O homem, que seria originário do Quigestão, país da Ásia Central, vai ficar detido pelo menos até o dia 22 de maio. Outros sete suspeitos já haviam sido presos pela polícia russa nos últimos dias. O grupo Estado Islâmico, que a Rússia combate na Síria e que atua no Cacos, o russo, assumiu a responsabilidade pelo massacre e que deixou pelo menos 139 mortos. O serviço de segurança da Rússia acusou nesta terça-feira a Ucrânia e países ocidentais de terem facilitado o ataque perpetrado pelos radicais islâmicos. O chefe do serviço de segurança, Alexander Bortinikov, afirmou que ainda não foi determinado quem ordenou o atentado, mas que serviços especiais ocidentais e ucranianos estão diretamente envolvidos. Bortinikov também garantiu que os autores do ataque planejam viajar para o país vizinho e que lá deveriam ser recebidos como heróis. A Ucrânia nega qualquer envolvimento neste episódio. E um tribunal russo prorrogou até 30 de junho a prisão preventiva do jornalista americano Ivan Gerskovich, detido há um ano por acusações de espionagem que ele nega. A embaixadora dos Estados Unidos esteve no tribunal de Moscou, onde a decisão foi tomada e condenou a detenção de cidadãos americanos na Rússia. É inaceitável que Ivan Gerskovich e Paul Willem ainda definhem nas prisões russas sob acusações infundadas. Os Estados Unidos não descansarão até que Ivan e Paul estejam livres e voltem para casa com suas famílias. Ivan Gerskovich, repórter do Wall Street Journal, que já havia trabalhado para a agência de notícias AFP em Moscou, foi detido em 29 de março de 2023 pelo FSB, o Serviço de Segurança Russo, enquanto fazia reportagens em Ekaterimburgo, nos Montes Rurais. O repórter é acusado de espionagem, crime que pode levar a 20 anos de prisão. Ele nega as acusações, assim como as autoridades americanas, o jornal no qual trabalhava e pessoas próximas a ele. A Rússia nunca apresentou publicamente provas das acusações e todo o processo está sob sigilo. A data para a realização do julgamento também não foi informada. E os seguidores do hinduísmo celebraram a chegada da primavera nesta segunda-feira. Em países como Índia e Nepal, o Festival Role levou uma multidão às ruas. Música, diversão e, é claro, uma guerra de tinta. A chegada da primavera no Hemisfério Norte é muito comemorada pelo mundo afora, especialmente em países de seguidores do hinduísmo. Nesta segunda-feira, milhares de pessoas foram às ruas de Puskar, estado indiano do Rajastham, para celebrar o Role, o Festival das Cores. Uns atiravam tinta nos outros e a festa só está completa quando todos os participantes estão inteiramente coloridos. No vizinho Nepal, a capital Katmandu foi tomada por uma multidão de pessoas alegres comemorando o início da Estação das Flores. Tambores, pratos e instrumentos de sopro davam o tom da celebração, que não parecia ter hora para acabar. E o PIX News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é arroba pixtvhd. Na sequência tem o CinePix e hoje é o filme Talento e Fé. A gente se encontra amanhã. Boa noite e até lá. PIX TV é conteúdo todo dia.